DEXTER DEVE GANHAR NOVAS TEMPORADAS APÓS O REVIVAL No início deste ano, o canal Showtime trouxe de volta o lendário serial killer Dexter Morgan, Michael Serrol, e seu passageiro sombrio para um revival intitulado Dexter, New Blunt. A série mostra o personagem vivendo sob uma nova identidade em uma pequena cidade no norte de Nova York, quase uma década após os eventos da série original. Depois de passar uma década sem matar, ele tem uma recaída e seu filho aparece à sua porta para tornar as coisas ainda mais complicadas. Acreditava-se que o revival seria a conclusão definitiva da atração, mas o Showtime pode estar encomendando novas temporadas. Durante uma entrevista para o The Hollywood Reporter, o presidente da emissora, David Nevins, disse o seguinte, Há muitas coisas em que estou trabalhando. Não quero mencionar coisas específicas até que estejam prontas. Me perguntam bastante sobre qual é o futuro da franquia Dexter. Só posso dizer que estou trabalhando ativamente nisso. Aproveite para assistir. Além disso, a fanpage de Section Dexter também divulgou que Nevins está planejando um renascimento da franquia. O presidente do canal Showtime, David Nevins, disse no Sky News que Dexter, New Blunt foi um enorme sucesso, e acha que este é o renascimento da franquia. Há alguns meses, Hall conversou com o podcast Leaf Service, e comentou sobre a possível continuidade após o revival. Apesar de declarar que nada é impossível, o ator não acredita que voltará a revisitar o personagem. Eu aprendi a dizer nunca diga nunca sobre nada, mas a série terminou de uma forma bastante definitiva com o revival. Não tenho intenção de interpretar aquele personagem novamente. Sinto orgulho de toda a jornada, e fico feliz pela oportunidade de revisitar o personagem, e dar a série o desfecho que ela merecia. Isso porque, Dexter morre após levar um tiro do seu filho, Harrison, nos minutos finais do revival. Anteriormente, Hall havia declarado que esse era o final perfeito para o personagem, apesar do protesto dos fãs. Acredito que algumas pessoas se apegam ao fato de que ele é um personagem que eles acompanharam por muito tempo, e sentem um carinho por ele. Vale lembrar que o revival se tornou a série mais assistida da história do canal Showtime. Os 10 episódios da produção registraram uma média semanal de mais de 8 milhões de espectadores através de todas as plataformas. Batendo recordes históricos do canal, ao vivo, o último episódio da série foi assistido por 3 milhões de espectadores, o que representa a melhor audiência para uma finale do canal em mais de 8 anos, desde o controverso desfecho da série original Dexter, que foi assistido por 3,3 milhões de espectadores em 2013.